Oi pessoal, aqui é o Wagner Okazaki do FotoAlma e a gente aqui está com essa série de entrevistas, um bate-papo na verdade. O primeiro convidado é o Gabriel Vergani, essa aqui é a terceira parte. Se você não assistiu as duas primeiras, assista para entender o que a gente vai falar e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque se você já tivesse inscrito não tinha perdido as duas primeiras partes. Então aproveita e faz logo agora, porque ainda vai vir mais por aí. Então hoje a gente trouxe mais um tema para compartilhar com essa ideia de compartilhar experiências de quem está no dia a dia, fotografando, vivendo e mandando suas fotos para vender em bancos de imagens, com a ideia de compartilhar experiências e inspirar, porque de repente aquilo que a gente passa no nosso dia a dia pode ser exatamente o que você está passando e não tem com quem conversar. Aqui você pode conversar e deixar o seu comentário aí também, falando sobre a sua experiência, algum caso interessante que você tenha passado. Nós sempre temos a ganhar compartilhando o que a gente vive na internet e encontrar pessoas parecidas para poder trocar uma ideia. Mas hoje o assunto que nós trouxemos é sobre as dificuldades. Claro que é muito legal fotografar, vender, ganhar dinheiro com isso, mas está longe de ser um mar de rosas e só quem já deu os primeiros passos já sentiu na pele o que é isso. Então hoje o tema que a gente vai apresentar é exatamente esse. Quais são as dificuldades que você passa nessa sua rotina de produção de fotos para você mesmo, para qualquer outro objetivo, mas especificamente para vendas em bancos de imagens e o que você está fazendo para contornar essa dificuldade? Gabriel, com você. Oi pessoal, acho que o maior desafio que eu tenho com relação aos bancos de imagens é tentar agilizar os processos que não são fotografar. Fotografar é a parte legal, a parte divertida e pelas minhas contas, fotografando eu gasto 30% do tempo. Onde vão os outros 70? Os outros 70 são colocar palavra-chave, colocar título, enviar, verificar rejeição, ficar verificando as vendas, enfim, um monte de coisa que não é fotografar em si. E também com a produção. Então eu tento reduzir esse tempo fazendo as coisas que são antes e depois de fotografar, que fotografar é o que eu mais gosto. Então eu tenho duas ferramentas que eu uso para isso, é o Lightroom, eu tenho um esquema aqui do estoque, que, peraí, melhor eu compartilhar a tela com vocês, que vocês vão ver aqui, que eu tenho, por exemplo, dentro do iStock, não sei se está em um tamanho adequado, de estoque fotos, uma galeria inteligente que eu coloco aqui as imagens que foram selecionadas, as fotos que já estão com tags e títulos, as fotos que têm edição de imagem, para enviar e as fotos que foram enviadas. Isso para eu poder organizar o que eu enviei e o que eu não enviei e controlar as minhas coisas. A outra parte que eu faço também de controle são os keywords, porque eu tenho uma lista de keywords que eu uso previamente aqui, por exemplo, pessoas, quantidade, gênero, poxa etária, corpo, como está o enquadramento, coloco aqui as situações de geral, estudo, trabalho, tecnologia, e com isso aqui eu acabo fazendo o preenchimento das palavras-chave, copiando e colando, sem ter que fazer uma pesquisa muito extensa, eu guardo as informações para mim conforme eu estou fazendo a pesquisa. Então isso é o que incomodava o meu desafio, e que eu estou conseguindo superar e ser mais ágil nesse processo. E aí, o que você achou, Wagner? Está legal o meu fluxo de trabalho? Está muito bacana. Eu estou tentando melhorar, hein? Bom, eu achei muito bacana esse seu fluxo de trabalho, e é claro que a gente sempre pode melhorar, porque isso é aquela típica coisa que você não vai chegar ao dia e vai falar assim, pronto, agora está pronto, eu não tenho mais nada a melhorar. Eu acho que o que nós temos que desenvolver é esse olhar sensível, como você falou. Eu gasto 30% do meu tempo fotografando os outros 70%. Estou fazendo o quê? Ah, estou tratando, estou indexando, estou fazendo upload, e de você conhecer quais são os gargalos do seu processo. E esse seu fluxo aí já parece ser super organizado, preparado para crescer, porque uma coisa é você mandar meia dúzia de fotos, outra coisa é você mandar 100 fotos, 200 fotos em uma semana, em um dia, dependendo da sua produção. Verdade. Inclusive, meu objetivo é enviar cada vez mais. Eu acho que, dedicando tempo suficiente, dá para enviar 100, 200, 300, 400 fotos. Claro que depende do tempo disponível para isso, mas, como você falou, estou me preparando para poder enviar bastante foto. E esse lance aí das palavras-chave é algo que todo mundo deveria fazer. Talvez o seu conjunto de palavras-chave seja, obviamente, aplicável ao tipo de fotografia que você faz, que você manda. Mas, cada pessoa tem aqueles temas que são preferidos, e que, com o tempo, você vai chegando num conjunto de palavras-chave que são mais frequentes. Então, é uma sugestão bem bacana mesmo, de ter isso em algum lugar seu, que vai facilitar e vai agilizar demais o seu fluxo de trabalho. Achei muito legal mesmo, essa dificuldade que você trouxe, com certeza é uma dificuldade de todo mundo, e você falar isso até dá um certo conforto, não que saber que é difícil para você, é difícil para mim também, mas de saber que é algo que todo mundo passa. E, às vezes, se você não tem com quem conversar, fica com aquela sensação de que, poxa, será que o problema é comigo? Será que eu sou muito lento? E melhor ainda, foi aí as dicas que você deu, muito valiosas, sobre como a gente pode otimizar esse processo. Se o pessoal tiver interesse, a gente pode fazer algum outro vídeo, se tiver um clamor popular por isso, eu mostro direitinho todas as etapas que eu organizei, como eu faço esse fluxo de indexação. Certo. E você, Wagner, quais são os seus desafios enfrentados no seu dia a dia? Ah, o que eu trouxe hoje aqui para a gente é bem diferente do que você mostrou agora, e eu acho que vai ser bem legal para quem estiver assistindo ao vídeo, porque vai ficar um tema bem diversificado. A minha dificuldade é justamente na parte de fotografar, que eu trouxe. Eu tenho essa dificuldade que você relatou também, mas o que eu escolhi para falar hoje foi sobre a execução, a hora de fazer as fotos. Eu tenho feito bastante foto em casa, pela própria situação da minha rotina, com o meu filho pequeno, como eu já comentei, e eu tenho procurado aproveitar muito o potencial daquilo que eu posso fazer aqui, sem sair. Então, eu tenho, até disponho, de alguns acessórios bacanas para fazer fotos com qualidade em casa, mas aqui, olha, você vê aqui, esse aqui é o meu espaço de trabalho, e meu filho anda por aqui durante o dia inteiro, e eu não tenho como deixar o estúdio montado. Para mim, é um trabalho de montar e desmontar toda vez que eu quiser fazer alguma sessão em casa sob luz controlada. Então, eu vou mostrar agora, só para você ter uma ideia, de como é que é o meu espaço. É exatamente aqui, a foto que eu vou mostrar é exatamente nesse local que eu estou agora. Olha aqui. Aqui foi uma sessão que eu produzi justamente com essa minha tigelinha que eu uso, que ela já está famosa aí nas minhas fotos. Eu usei para colocar pupunha, já usei para colocar açaí, e essa aqui é uma estrutura básica com dois flashes, uma placa de PVC que eu uso como fundo infinito para pequenos objetos, lá atrás tem um suporte, mas isso não pode ficar aqui todos os dias, o dia todo. Então, sempre que eu vou fazer alguma sessão de fotos, eu fico com aquele problema de pensar, poxa, mas eu vou ter um trabalhão para montar e desmontar. Então, não vale a pena eu montar para fazer dez fotos. Eu teria que, na minha cabeça, é como se eu tivesse que aumentar a produtividade e diluir, vamos dizer, esse custo fixo de montar a estrutura para ser o dia de fotografia. E acabo não fazendo nada, o que é pior, né? É a pior atitude. Você ficar travado e não fazer nada. Aqui eu vou mostrar uma outra visão de uma outra sessão que eu fiz, nesse mesmo espaço, para vocês terem uma ideia de como é que isso acaba com o espaço do meu apartamento, que não é muito grande. Então, essa é uma dificuldade. Eu sei que uma grande parte dela está na minha própria mente, que eu deveria... Não, eu quero produzir dez fotos? Ah, monta a estrutura e produzo dez fotos. Mas, diante da minha rotina, o que eu estou procurando é usar o que eu tenho. Isso é uma lição muito importante de quem trabalha com fotografia para bancos de imagens, de uma maneira complementar, como é a minha, é de começar com o que você tem, usar o que você pode. Existe uma frase até bem inspiradora, que é comece de onde está, use o que você tem e faça o que você pode. Então, hoje, o que está ao meu alcance? Eu já falei, inclusive, na primeira parte dessa entrevista, para quem assistiu e quem não assistiu vai assistir depois, que eu tenho aproveitado para fazer muitas fotos do dia a dia do meu filho. Ou seja, unir o útil ao agradável. Eu, como pai, eu faria de qualquer forma fotos dos momentos dele, mas hoje, já, eu procuro ter uma visão mais aguçada para imagens que poderiam ter algum potencial de vendas. E assim, eu consigo me divertir, consigo produzir boas fotos para o álbum de bebê e produzir cenas que tenham algum interesse comercial. Foi a saída que eu encontrei por enquanto, diante da dificuldade que eu tenho para montar aquela estrutura. Mas eu acho que a grande mensagem dessa parte da entrevista é que as dificuldades, assim, eu não sei, você pode falar um pouquinho, Gabriel, depois sim, você tem essa mesma dificuldade para montar estruturas, mas eu tenho essa mesma dificuldade que o Gabriel trouxe, que é a parte, além do simples ato de fotografar, que existe todo um trabalho necessário para enviar as fotos para os bancos de imagens. E você, Gabriel, o que você tem aí sobre essa parte de execução da fotografia, montar equipamento, disponibilidade de espaço, tem algum comentário sobre isso? Nossa, disponibilidade de espaço é um desafio, né? Também não tenho muito espaço na minha casa e cada hora eu vou improvisando uma situação nova e um jeito diferente. Eu já fui em casa de amigo, pedi emprestado, já fiz a minha sala no meu quarto, no salão de peças do prédio. vou inventando situações e testando. Então, isso sempre é um problema mesmo, onde fotografar, porque a gente não tem um estúdio específico para isso. É, é verdade. Bom, eu acho que com essa nossa fala a gente pode encerrar essa nossa parte, né, Gabriel? E para você que está assistindo, a ideia dessa série de vídeos, desse bate-papo, na verdade, é compartilhar as coisas como são na real, né, o que existe nos bastidores, é compartilhar as conquistas, os aprendizados, mas também as dificuldades que todo mundo passa. Nesse pequeno tempo que nós passamos aqui, nessa conversa, deu para perceber que uma dificuldade que o Gabriel tem, eu também tenho, uma dificuldade que eu tenho, ele também tem, de repente pode ser a sua. Se você tem mais alguma dificuldade que está te impedindo de avançar, de crescer o seu portfólio nos bancos de imagem, deixa aí no seu comentário que quem sabe, né, no futuro a gente não grava um vídeo explicando o que a gente faz ou é uma pergunta, algum problema que a gente já tenha resolvido e que possa trazer a solução para você. O que eu acho mais interessante é essa interação, é compartilhar, acho que todos nós só temos a ganhar um grande privilégio, né, desses tempos de internet, poder conhecer pessoas, você vê, eu estou em Belém do Pará, o Gabriel está em São Paulo, e você está onde? Deixe aí nos comentários onde é que você está falando. Pessoas que moram em qualquer lugar do mundo e que podem hoje conversar sobre os seus interesses em comum, né, então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se você conhece algum amigo que também está querendo vender fotos na internet, compartilhe esse vídeo porque aqui no Foto Alma a gente fala bastante sobre isso e se não se inscreveu nesse canal e por isso perdeu as outras partes da entrevista, se inscreva agora e ative as notificações porque ainda tem mais por aí, tá? Muito obrigado, Gabriel, pela participação hoje e até o nosso próximo vídeo. Até mais, Wagner. Valeu! Tchau, tchau!